Aí, tirando aquele isolamentinho fino do portão. Aí, agora o de carro. Daqui já tirou, ó lá. Só... Desse aqui. Cola demais, né? Aqui é o que eu não pego. Aí. A gente enfeito. Filézinho depois de pintado. É assim que o cliente gosta. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui.